Sejam muito bem vindos Eu sonhava que o sol namorava o luar E que as nuvens do céu beijavam o azul do mar Meu amor, meu amor, meu prazer Minha paixão é você, bebê Deus a linda do amor, toma conta de mim O destino traçou o gaguinho Pra nunca mais te amo e não tem jeito Vamos de novo Bora Marquinhos, samba da feira Melhor samba da zona norte do Rio de Janeiro É pra expo de geral aí Ganhei no corpo bronzeado Ganhei no beijo assanhado Fiquei no corpo de piada Lando modelo, meu padrão, soubeu, aroma, curva, alô gigante Andrezinho, abolição Perfume, meu parceiro da antiga Gostei, perfume importado Parabéns, Deus o seu namorado Gamei, 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 gamei Ganhei, ganhei Perfume importado Parabéns, Deus o seu namorado Gostei, 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 gostei Gostei, gostei, gostei Gostei, perfume importado Parabéns, Deus o seu namorado Parabéns, Deus o seu namorado Já virou desafio Me apossar do teu corpo Teu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Quando olho teu rosto Sou um bicho no cio Tão carente na cama Chega da calafrio Esqueceu que me ama Já virou desafio Nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu me colo Eu me colo Amor, faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Quem souber solta a voz comigo aí Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Eu me colo Eu me colo Até parece Até parece Ana Clara Que era noite Lá no chão, lá no chão A voz do povo é a voz de Deus Cadê aquele nó? Eu me colo Eu me colo Eu me colo Ai, desabou, me iludiu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Não soube, não soube amar Você lembra do meu apogeu Do meu apogeu Você vai desabou Ai, 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 ai Desabou Mais uma pra gente relembrar aí Que felicidade, samba da feira Que felicidade, vocês não tem noção Sim, ó Só na hora da dor Você vim me dizer Só na hora da dor Que eu sirvo pra você Já te amei demais Mas é hora De gostar de mim Já sofri demais Esperando você decidir Mas na hora do amor No auge do prazer No auge do prazer Percebi que nós dois Não tem mais nada a ver Eu não quero mais Eu não quero mais Dos seus planos Ser apenas opção Se não fui capaz De fazer feliz Canta aí E agora Tarde demais E agora Não, nunca mais Aprendi com você Agora Agora Tarde demais Tarde demais Não, nunca mais Não, nunca mais Tarde demais No violão No violão Importante Importante Meu padrinho Hoje faz um mês Que nossos olhos Se olharam A primeira vez Viu? Amor Paulo Receba as flores Que eu comprei Na cor Na cor que você gosta Foi difícil Mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Se eu cheguei tarde A voz de vocês agora Vai ficar muito bonita Na gravação E aí? Acácio Vai me perdoar Daqui a pouco Não chegue tarde Nunca mais Nunca mais Bora Vai me perdoar Que a boca é nossa Te amo Te amo E tranque a porta Te amo Demais Essa todo mundo canta O meu coração Está deserto Sem o teu amor Aqui bem perto Eu não nego Eu não nego Eu não nego Te atira em sua família Maravilhosa Te atira em sua família Maravilhosa Vamos balançar Vamos balançar Oi Eu odeio me sentir Sozinho Maravilhosa E queria te pedir cremosa Te amo Jamais vou conseguir tirar você do coração Eu não Eu tento te expulsar Eu tento te expulsar Da minha vida E não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você do coração Mais uma pra gente cantar Mais uma pra gente cantar Mais uma No lençol No lençol sinto o teu cheiro Tua imagem na varanda Só confunde o meu desejo Mas não perco a esperança Toda magia Pois quem ama quer voltar Quando o coração balançar Não dá pra segurar Você chega assim Feito uma criança triste a chorar Me pedindo um coro louco pra brincar Aqui Na sol No nosso mundo e eu Você já viu quem sou seu leitor E a luz de graça pra fazer amor Aqui Na sol E outra vez eu choro Você chega assim Feito uma criança Me pedindo um coro louco pra brincar Aqui Na sol No nosso mundo e eu Você já viu quem sou seu leitor E a luz de graça pra fazer amor Aqui Na sol E outra vez eu choro Essa você só vai ouvir aqui Quantas vezes, Nani Tantas vezes, Nani Eu te desenhei Num papel de pão Tempestade clara Sol do meu Saara Eu te procurei Sem você notar Sem você notar Quantas vezes, Nani Tantas vezes, Nani Eu te bronzeei Sem você notar Numa tarde clara Ou de madrugada Vejo amanhecer Sem você chegar Ah, 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 ah Foi bom te reencontrar Saber que está feliz Linda Linda Infeliz Ah, ah, ah Foi bom que me abraçou Mas sinto que o nosso amor Já se acabou Dropa Nani 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 Apenas mais uma Nani Nani Canta comigo Samba da feira É pogodão, cumpade Pogodão, macumba Ao teu lado eu sou criança Nosso amor é feito um rio E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito um vinho Estilando nos corações O nosso amor é infinito É tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem Você minha mulher Samba da feira Meu amor Te chamo na minha canção Vem, vem me beija Vamos viver essa emoção Chuva cai Chuva cai E abençoa essa nossa união E abençoa essa nossa união E abençoa essa nossa união Essa eu sei que todo mundo vai cantar De repente você chega Vem virando a minha vida Cheia de amor pra dar Pra falar de sentimento Que até bem pouco tempo Você quis me bagunçar Quando eu penso que tá curado Eu te peço pro meu lado Louca pra me dominar Eu, pra fugir dos teus encantos Procurei outros carinhos Vou tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as rezas Peço a Deus pra me ajudar Vamos cantar geral Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade me te ver Sou bem Eu não aceito Eu não aceito te querer Essa vai em homenagem A um dos maiores compositores Que passaram por esse plano Nosso saudoso Riquinho Sou bem Mais uma pra gente relembrar Não, não posso mais ficar sem teu amor Eu não vivo sem você Tudo é mais bonito Quando estou contigo Nada mais me dá prazer, bebê Vem fugir comigo Que eu te dou abrigo Dentro do meu coração Não existe culpa É só um sentimento De luz e não de escuridão Eu quero te ver Pra te contar O meu dia pra você Os meus planos Os meus enganos Me dá teu carinho 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 Não sei pensar de te perder Mas que eu vou conhecer a vida O mundo é tudo, é lindo, é lindo Mais uma, eu amo essa música Foi tão gostoso te reencontrar Depois de tanto tempo sem te ver Será que rola alguma coisa no ar? Se você não tem nada a temer Que tal saímos para conversar? Vai ser legal se a gente se envolver Samba da feira, vai! Foi tão gostoso te reencontrar Depois de tanto tempo sem te ver Será que rola alguma coisa no ar? No ar Se você não tem nada a temer Vai ser legal para conversar Vai ser legal para conversar Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar Lá em casa A minha cama tá querendo novamente O teu corpo pra fazer Amor O que faz o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar Lá em casa Amor O que faz o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar E eu vou ter que te abrigar E eu vou ter que te abrigar Eu amo você O jeito é ficar com você E assim eu posso dizer a verdade Que ainda resta uma saudade Guardada aqui dentro de mim Quem gostou dá um gritão aí Pra dar uma moral pra gente Ó, quero dizer uma coisa Hoje tá sendo um marco Na minha humilde caminhada Porque eu tô vendo gente De todas as épocas da minha vida Aqui presente Com certeza todos vocês Que estão aqui São mais do que especiais pra mim Porque cada pessoa Que tá aqui hoje Pra assistir essa gravação Foi conquistada com muito suor Com muita luta Com muito Com muito sonho, né? A gente sonhou muito Com esse momento Que a gente tá vivendo hoje Das pessoas saírem de casa Pra curtir o nosso som Porque nós já tocamos Pra uma, duas, dez E assim foi aumentando E hoje tem esse tanto de gente Aqui hoje pra curtir o nosso som E eu já quero deixar Aqui desde o começo O meu muito obrigado A todos vocês Valeu? Vambora, vamo cantar Música nova, vem Vambora Eu sou o Tiago Soares O amor é uma flor roxa Cheia de assunto comigo Cheia de papo de amigo Não quero me complicar E nem correr perigo O que é que eu faço contigo Não sei se ligo ou te ligo Eu tenho medo de entrar Nesse caco de vida Tiago Soares, Ednei e Cleitinho Persson O que é que eu faço contigo? Não sei se ligo ou desligo Eu tenho medo de entrar nesse caco de vida Pra machucar meu coração na tua mão Pra ser pra sempre a segunda opção Não vou não, não vou não Não vou, não vou, não vou Pra tá no céu e daqui a pouco tá no chão Você confunde sentimento com tesão Não vou não, não vou não Não vou não, não vou Eu não entendo teu jeito de amar Não sou eu que vou cair nesse caô Fiz no fundo do meu coração Um poema pra te oferecer O amor é uma flor roxa Que nasce no coração do trouxa Que se apaixona por você Eu fiz, eu fiz No fundo do meu coração Te oferecer O amor é uma flor roxa Que nasce no coração do trouxa Tava tudo armado Esquematizado Pra você ficar comigo Eu fui ao teu encontro Todo arrumado Nem tinha noção do perigo Você não estava sozinha Levou alguém Mas que surpresa Um pouco não perdi a linha Me conquistou Mas que beleza Eu fiquei olhando Eu fiquei olhando Hipnotizado E até rolou um clima Fiquei todo sem graça Meio alucinado Tô louco por essa menina Agora não vai ter mais jeito Paixão bateu Aqui no peito Sei que já chegou a hora Não fique assim Não é um fora Vou te mandar a real Tô apaixonado Pela sua amiga Vê se não fica mal Mas bota ela na minha fita Eu te mandar a real Tô apaixonado Pela sua amiga Vê se não fica mal Bota ela na minha fita Relembrando A gente tinha tudo pra dar certo Carinho, amizade, muito afeto E uma vontade louca de se amar E sempre que eu te via na televisão Acelerava tanto o meu coração Só mesmo essa distância pra nos separar A gente parecia ser tão forte E agradecia a Deus por tanta sorte E o povo abençoava o nosso amor E agora vi você com essa decisão O preconceito vence a nossa paixão Deixando em nosso peito tanta dor E agora? E agora o que é que eu faço? Pra viver sem teus abraços Acabar o caixão Da princesa e do plebe Pra que tanto sofrimento? Se o seu grande amor Se o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E agora o que é que eu faço? Vou Com esse teus abraços Agora o pai chora É da princesa e do plebe Pra que tanto sofrimento? Se o seu grande amor E essa aqui ó Ilusão Ilusão Foi Foi a primeira vez que a gente se amou Vambora! No peito eu trago ainda a dor que segregou Me separou Do gostinho de felicidade Do gostinho de felicidade Ilusão Por que é que o nosso amor tem que acabar assim? Se fico um gosto amargo Se fico um gosto amargo A vida é tão ruim Eu sem saber de mim Sigo um canto por toda a cidade Vocês, vocês, vocês Foi bom A amizade continua É isso! Quando passa lá na rua Com seu novo namorado O meu desejo contido é você E aquele jeito gostoso de amar Por mais que a gente procure esquecer Eu não consigo deixar de lembrar Cada fantasia Cada frase de amor Mas não consigo entender O que é que ele te dá Que eu não dei pra você Mas tá só você voltar No tempo e perceber Como foi a nossa vida Ainda não é hora de acabar Ainda não é hora de acabar Passo noites a sonhar Pra tudo dar certo entre nós Pra ser verdadeiro o amor A gente não tem que mentir A gente não tem que mentir Fingir que não tá nem aí Pra tudo dar certo entre nós A gente precisa entender É muito difícil aceitar É muito difícil aceitar Mas sei que é preciso ceder Tenho ciúme do teu olhar Desviar É muito difícil aceitar É muito difícil aceitar Mais uma vez que eu não tem que mentir Você dividiu meu coração Sinceramente me perdi Ou então achei meu talismã Eu não devia estar aqui Meu casamento é amanhã E hoje vim me apaixonar Eu só queria festejar E vem você me possuir Me ensinar Essa é minha área mesmo Me recompor Me preparar A direção Que vai seguir Joga a mãozinha pra cima Geral e balança Se você promete que vai me amar Meu compromisso Eu faço pra ser lá Não me exigência Me adora em nada Nada, nada, nada É como uma noite cheia de prazer Eu vou ter uma bebida Eu vou ter uma bebida Eu vou ter uma bebida Eu faço de tudo pra ficar contigo Chifro, marido, amor Meu amor A dos outros pode, a nossa não Amar Eu vou ter uma bebida Eu vou ter uma bebida Eu vou ter uma bebida Nada, nada, nada É como uma noite cheia de prazer Eu vou ter uma bebida Eu vou ter uma bebida Eu vou ter uma bebida Oh, essa aqui eu tenho certeza Que vocês vão cantar também Você mudou O teu ciúme transformou Nossa paixão no caos Ei, irmão Eu vou provar Eu vou ter uma bebida Eu, você é minha sina, a gente se combina Tudo é tão claro quando eu beijo a sua boca Não faça mau joezo, libera o teu sorriso Tudo é motivo pra você brigar Você quer me pôr de castigo? Isso é coisa comum de se ver Se eu saio um domingo de sol Luiz Esse jeito não dá Você me fundou Meu senso me transformou Essa paixão do caixa Queimou, fica difícil segurar a relação Eu vou te provar Que esse amor aqui não pega simbola É meu, só meu Agora eu juro que eu pensava E essa aqui, ó Todo mundo vai cantar, hein? Ela mexe comigo Vocês Vocês! Ela, ela Tô a ponto de largar aquela Mas o meu sentimento mudou Vamos embora, meu povo Ela mexe comigo 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 Comentei com os amigos Que saudade de 99, né, moleque? Ela Mas o meu sentimento mudou E agora? Vamos, tia! Vamo, que vamo, que vamo, que vamo Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar, bebê Eu não sei se é direito Mas eu vou pedir Que a minha paz que eu ganhava Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi Que a minha paz chorar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente No cavaco Big Mac Ô, primo Essa a gente vai cantar junto, hein Bora lá Vem, vem Você já tentou me amar E aí Você já tentou me amar 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 Vai, minha Zona Norte E aí Eu tô mais foca Eu tô mais foca Arrepia, cumpadi Vem, vem Eu tô mais foca Você já tentou me amar 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 Eu tô mais foca 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 O nosso amor foi só dar e mais nada melhor Big Mac Ó, é mais uma que eu sei que todo mundo canta Assim, ó Vem! Logo que cheguei, parei e vi você Ei! Não me acostumei, não me acostumei Com a ideia de dividir você Não é fácil, não Que situação? Balança, 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 ei! Por que vocês estavam logo ali? Não vê que de vocês quero fugir Que ia fazer o quê? Que ia fazer o quê? A noite com o seu namorado Isso é samba na feira, moleque! Vai dando jeito pra gente ficar Eu sei que só deseja o seu Você também deseja o meu Pode largar, pode largar que é tudo nós! Vamos lá! Vai dando jeito pra gente ficar Eu sei que só deseja o seu Você também deseja o meu E essa aqui, ó! Namorar aonde o sol se esconde E te dar um novo beijo doce Com sabor de mel Antes samba do que mal acompanhar Não há nada melhor Entre o céu, o mar, o horizonte Pra você e eu, nosso romance Vejo o outro lado dessa ponte Teu olhar me seduz Mas ainda Ando louco pra ficar Contigo Eu prometo te amar Vamos juntos, geral! Poder te dizer Que tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber Se eu estar no meu lado E não há que fazer Poder te dizer Que estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Poder te dizer Eu amo você Se eu estar no meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer Que estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Manda! Bora! Pode até ser loucura minha Eu querer parar Mas na verdade Eu não suporto mais Sofrer, brigar Se a paz! Se a paz! Se a paz! Mas eu não sabia que existia um defeito Deixa eu terminar Nossa relação foi tão feliz por tantas vezes E além do mais são mais de 24 meses Melhor repensar Será que vale a pena jogar No lixo nossa história de amor? O mundo que essa fase passa O mundo que esse lado é sabor Pois o que rola no momento É a estresse natural Pois o que rola no momento É a estresse natural Será que vale a pena jogar No lixo nossa história de amor? O mundo que essa fase passa Mas nem se liga nessa dor Pois o que rola no momento É a estresse natural do tempo O mundo que rola no momento É a estresse natural do tempo Quem gostou faz barulho aí pra dar essa força Que talvez muita gente não saiba Eu comecei como compositor É... Eu vou cantar algumas músicas que eu fiz Só uns pedacinhos assim Desculpa se faltar alguma, tá? Vamos lá? Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo, cobrindo o rosto Me dê um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Dali pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Quem sabe canta aí, vai! Eu me arrumei e me arrumei Que moço já vem e me arrumei Eu me arrumei e me arrumei Que moço já fumei e me arrumei Não sei se vence pra ninguém me escurriar Ó, primeira vez que eu vim no Samba da Feira Era show de uma rapaziada que eu tive a oportunidade já de gravar com eles Muitas músicas E tava super cheio, assim como tá hoje Vou cantar alguns refrões que eu fiz pra eles, tá? Eu vou fazer justiça com meu próprio corpo Fazer mais gostoso que a primeira vez Se ele descobrir ele vai ficar louco Imaginando tudo que a gente fez Vai ser na cama dele, vai ser na varanda No horário que ele sai pra trabalhar Cruzaram o dedo que fez Manoela Enganaram o povo que deixou Por quê, por quê, por quê? Tem mais uma que eu fiz pra eles E eu desde criança tinha o sonho de ver o Belo cantando uma música minha E eles realizaram esse sonho Com essa música aqui, ó Mais ou menos assim, ó Ontem de manhã meu celular tremeu Eu desbloqueei e a tela acendeu Uma foto pelada Era você deitada Você prometeu, mas nunca deu certeza Mas falou que um dia fazia surpresa Uma foto peladinha Era você deitada Era você deitada Nós dois, amor a três Tem essa aqui também que tocou recentemente Que eu acho que vocês conhecem Porque a gente sempre vê Esse tipo de coisa acontecendo E eu vivo de compor o cotidiano das pessoas E o meu também Quem souber pode cantar Não precisa haver perigo nela E ela só me ligou ontem pra falar sobre o dia dos pais Ela foi meu filho nesse jogo Você sabe longe dele eu sou E aí, continuando falando desses caras que eu amo de paixão Que é o Chininho e Príncipe Tem uma música nova tocando no rádio que é minha Eu vou cantar o refrãozinho Eu tô chorando à toa Eu tô chorando à toa Porque a mulher que eu amo Amo outra pessoa Meu Deus, por que que isso aconteceu comigo? Criar um sentimento não correspondido Eu me conheço bem Meu coração tá fraco Se eu te pegar com alguém Eu vou fazer barraco E vai virar notícia no jornal do dia Que o nosso amor é caso de delegacia E tem essa aqui também Eu conheci nas minhas andanças Um compositor muito talentoso Filho de um cara que eu sou fã Que se chama Juan André Que é filho nada mais nada menos De André Renato E a gente fez uma música Que tá tocando aí na rádio Com um cara que canta muito Chamado Mateuzinho E é mais ou menos assim, ó Quando acordei vi você Com esse sorriso me olhando Frutas, um pão com patê Um refresco de morango Tudo pra me surpreender Jurei que tava sonhando Me belisquei pra saber Tá me tirando da linha Tá me deixando avoado Com esse jeitinho a covinha Esse cabelo jogado A gente ataca a cozinha Antes de ver seriado Tudo é tão bom com você A gente faz da terra o céu Quando apaga a luz Tô viciado nesse mel Que só você produz Deus Quando fez você tirou minha medida Linda, ciumenta e bem resolvida Quem olhar pra mim agora não duvida Que eu encontrei o amor da minha vida Linda, ciumenta e bem resolvida Quem olhar pra mim agora não duvida Que eu encontrei o amor da minha vida Aí tem umas mais conhecidas assim Você deve tá pensando Caramba, o Tiago só faz música mais mela cueca Não, eu faço de qualquer coisa Porque Arlindo Cruz me ensinou Que o bom compositor só faz dois tipos de música A boa e a ruim Aí eu fiz essa aqui, ó Falando de saudade Quem nunca sentiu saudade na vida Não sabe do que a gente tá falando É assim, ó Cheia de saudade de você Cheia de um vazio atrasador Cheia de mim ver e não te ver Circulando pelo corredor Tudo fica feio sem voo Eu e o Tiago Alexandre Vira água e sal, qual que é sabor? Andrézinho! Nosso arco-íris degradê Tá em cor Outra dor, outra ferida Obrigado, meu pai, o Chaguinho por isso Se fica agora Dá um jeito na bagunça Na gente Segura aí, segura aí, segura aí, ó Também teve uma música Eu gosto de contar essa história Mas bate na palma da mão aí Palma da mão, palma da mão, palma da mão Palma da mão, essa moral pro compositor Quando eu fiz essa música Eu não tinha dinheiro pra almoçar no dia seguinte Eu não tenho vergonha, não Porque o cair é do homem O levantar é de Deus E essa música mudou a minha vida A gente sabe toda a força Que o desejo tem Sempre é amor Sempre é amor Pode ser amor Te amo muito, Tati Obrigado por tudo Sempre é amor A palma da mão, povão, vai! Tem mais uma, tem mais uma Essa música Eu tava aqui em Del Castilho Na Praça Manete Porque eu não tenho vergonha nenhuma De falar que eu sou daqui da Zona Norte Do Caxambi, da Abolição De Pilares, do Engenho de Dentro Eu tava jogando bola lá em Del Castilho E comecei a fazer essa música aqui, ó É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Deixa eu me mudar pra sua rua Um porradão no coração E bate forte De um jeito tão acelerado E só não pivou porque tem sorte E tá muito, muito, muito apaixonado E bate forte De um jeito tão acelerado E só não pivou porque tem sorte E tá muito, 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 muito Tem mais uma As que vão passando aqui na mente Eu vou cantando Essa música A gente clavou no refrão Eu e meu compadre Tchê Fizemos porradão juntos E essa aqui que eu vou cantar agora Já era umas oito horas da manhã Quando eu falei assim Tchê, não aguento mais Vou buscar um pão Aí desci pra comer um pão Lá no seu Wilson Na esquina da minha casa Fiado Era fiado mesmo E aí eu vi duas meninas Chegando de táxi Com a sandália na mão Eu falei, o refrão tá aí, ó Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada em casa Assim que você se acalmar Assim que você se acalmar É só me fazer o sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar Eu sei que você sai Eu sei que você sai com as amigas Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada em casa Assim que você se acalmar Amassa o barro aí Que eu volto de qualquer lugar Seca a pagodinha e já diz Compositor bom é compositor que sofre Vini Essa música aqui A voz do povo é a voz de Deus Será que a gente É, compadre Será que a gente fica no talvez Valeu esse tempo todo, valeu? Valeu pra caramba, né? Vou confessar que não Eu tô na tua mão Será que a gente fica no talvez Pro resto da vida bandida Essa eu preciso muito Da palma na mão de vocês Essa música foi feita Depois de uma bebedeira normal No Habibes de Pilares De onde eu venho Todo mundo sabe como é Hoje eu sou da felicidade É quem merece De onde eu venho Todo mundo sabe como é De onde eu venho Todo mundo sabe como é A favela venceu, hein? Quem vem de lá? Quem vem de lá? Quem vem de lá? Sou nada As leis de lá Dignidade Ter lealdade Cadê meu tio? Ser bom parceiro Ser companheiro É a palma da mão em vocês A palma da mão Tchau, 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 tchau Segundo Subi o pé Nula, laia, nula, laia Quem vem de lá O meu castelo tem um quarto só E amianto pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta e mora lá Salve Renato da Rocinha, da correria igual a gente Quem tenta incessantemente alcança Num balanço das andanças Aprende sobreviver Quem tenta? Quem tenta incessantemente alcança Num balanço das andanças Aprende sobreviver Vida dolorida, pala de sofrida Pra encher a barriga é preciso suar Banho de caneco, partiu pro boteco Valei-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendi Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Valei-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendi Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Aqui ó Eu te falei pra gente não brigar Que tanta dor só ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sem sal Eu te falei que ia sufocar Mas que o rancor não me ouviu falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perderam Eu te falei que a vida era um jardim Que toda flor precisa de emoção Eu avisei que o amor que havia em mim Era bem forte mas caiu no chão Eu te falei que tava assim assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que me enlouqueceu Agora viu que me perdeu e chora 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 A parte que eu mais gosto Chora porque a dor Chora toda a dor Chora Chora Que amargou o véu Da solidão Pode ser Eltão vai vai PABIL66 É Tade demais Agora viu Agora viu A parte que eu mais gosto da música é essa aqui A parte que eu mais gosto Lamento em te dizer E vê se aprende a viver, Matheus Alô, grafite Lamento em te dizer E vê se aprende a viver Chora, 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 chora Me cansei de ficar mudo Sem tentar homenagem pra nossa madrinha Sem falar Mas não posso deixar tudo Como está? Como está você? Tô vivendo por viver, bebê Tô cansado de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil esquecer Impossível não lembrar Você E você como está Com o fim do nosso amor Eu também tô por aí Eu também tô por aí Já não sei pra onde vou Débora Cruz Quantas noites sem dormir Máximo respeito Alivia minha dor E me faça E me faça por favor Meu amor Meu amor Meu amor Meu acalanto De nós dois Não deixe nada pra depois Gostosinho? Faz um ré maior aí pra mim Ó gente, vou contar um negócio sério pra vocês Vai sair no vídeo mesmo assim mesmo A gente programou um repertório Só até onde passou E agora já é pagode, aquele pagode que a gente gosta mesmo, tá? Aproveitar que a Débora tá aí Vou cantar uma música do pai dela Que pra mim, na minha opinião, foi um dos maiores compositores que existiu Infelizmente nos deixou há pouco tempo Seguiu um caminho de paz e de muita luz Vou cantar um samba dele que me convidaram Pra cantar numa rádio aqui do Rio de Janeiro Num projeto chamado Clássicos do Samba Onde os cantores da nova geração Não era nem pra me chamar, que eu não sou cantor, né? Eu sou outra coisa, eu sou malandro Cantam as músicas dos mestres E a música que me chamaram pra cantar foi essa aqui Foi essa aqui, ó Quem souber, é só cantar com a gente Nunca mais ouvi falar Salve, assim! Nunca mais eu via flor Salve, Arlindo! Nunca mais um beija-flor Não é um beija-flor Essa eu aprendi lá no quintal, tia! Que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de me abrir Ando louco! Saudade, 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 saudade Que é louca Por você Ando louco de saudade Saudade, saudade, saudade Que é louca Vai dar uma aceleradinha pra mim Faz o Fá maior O Fá maior É, cumpadi Vim no Samba da Feira e não cantar um partido alto Na Zona Norte do Rio de Janeiro A terra do partido alto Não vale a pena, né? Vamos soltar a voz Vambora! Não pense que meu coração é de papel Vai Samba da Feira! Aí eu tenho que tocar A mão costa Camarão, ae! Ô camarão que dorme o quê? Camarão que dorme é onda neva Hoje é que não é mal, amanhã não é mal Não pisque meu coração Mas não brinque Com o meu interior Camarão que dorme a luta lenta Hoje é que não é mal, amanhã não é só Camarão que dorme o quê? Camarão que dorme a luta lenta Hoje é que não é mal, amanhã não é mal Ó, já que tá gravando eu vou fazer um negócio que a gente faz nos pagodes que a gente faz por aí Que a gente sempre quis viver mesmo é de pagode, tá ligado? A gente estudou de brincadeira, porque o negócio era o pagode A gente faz uma adaptação dos sambas de roda da Bahia Que pra mim é uma das terras que mais me fascinam E bota no partido alto, fica bem gostoso, ó, fica assim, ó, bora! Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia Quebra tudo que eu quero ver O marinheiro, o marinheiro Quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio Ou foi o balanço do mar O marinheiro, o marinheiro Quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio Ou foi o balanço do mar Lá vem, lá vem Como vem faceiro Todo de branco Com seu bonézinho Lá vem, lá vem Como vem faceiro Vamos falar de riachão Vamos falar de riachão Xoxoa, cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar Cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia E essa aqui, ó Todo cantou pra Nanã na Ribeira Vovã foi lá perfumar a ladeira Eu quero ver o monjão da capoeira Na festa do Beramá O ovo Beramá Todo cantou Vovã foi lá perfumar a ladeira Eu quero ver o monjão da capoeira Já que eu cheguei perto Vovã Eu tenho um santo Padroeiro poderoso Que é meu pai Ah Ô Guiê, meu pai Tem outro santo Que me ampara na descida Que é meu pai A voz do povo é a voz de Deus, vai Alô, Dupré Nas mandigas que a gente não vê Meu coisas que a gente não vê Oba, lua, ei, ei Por isso que a vida que eu levo é beleza Eu não tenho tristeza só viva Cantar, cantar Porque cantando eu transmito alegria E a voz do qualquer noxorgia Pra lá Canta a samba da feira E a quem diga Vai, João Nas mandigas que a gente não vê Mil coisas que a gente não crê Vale-me, meu pai A tuto, balu, ei Vale-me, vale-me, meu pai A tuto, ei Faz um cibemol pra mim Na hora de trabalhar Levanto sem reclamar Antes do galo cantar A noite volto pro lar Pra tocar banjo e ensaiar Só meia dúzia no bar Provei pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais o que a pau Não traio nem troco A minha patroa Eu prover pra você Faz um cibemol Então perco mais o meu compromisso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais o que a dau Não perco mais o meu compromisso Quem gostou dá um gritão aí